Música Então podemos começar? Podemos Tá nervoso não? Não Nem um pouquinho? Ah, um pouquinho sempre fica É, né? É, mas é aquele nervosismo que você começa a conversar Já começa, né? Então, meu nome é Josemar Rocha Delu Eu nasci em São José dos Campos, na Santa Casa Mas meus pais moravam em Monteiro Monteiro Lobato Eu só nasci, só tenho a certidão joseense O Tander, eu sei que na infância você produzia fanzines Exatamente Depois você, na adolescência, você participou de grupos punk Que lançou alguns CDs E hoje, que você está radicado aqui em São Bento do Sapucaí Na Serra da Mantiqueira Você está escrevendo, né? Você é um escritor Você se considera um escritor, não? Ah, sim As pessoas que perguntam o que você é Sim É assim, Chico Acho que todo artista que se considera artista Ele tem que vestir a camisa Ele tem que ser um músico Ele tem que falar que ele é músico Ele tem que falar que ele é escritor Assumir, né? É claro Porque senão você fica naquela coisa Ah, será que eu consigo? Será que eu sou? Será que eu consigo? Você tem que ser Acho que o John Lennon falava uma coisa parecida Se você vai subir no palco Se você vai fazer uma arte Vista a camisa Daquilo Para ser aquilo Legal Né? Porque acho que isso não vem de graça Isso é um trabalho de uma vida Né? Você vai construindo aquele Até aquele, entre aspas, personagem Né? Que pode ser interessante Para você explorar seus próprios sentimentos Né? Legal Então, Thunder de Lua É um nome artístico? É Que você escolheu por quê? Então, na época da faculdade Há 30 anos atrás A gente via muito a MTV Lembra da MTV? O Thunderbird? Ah, sei, sei É Eu era magrinho Tinha um cavanhaco um pouco maior As pessoas da faculdade Começaram a me chamar de Thunder Aham Por causa do Thunderbird Ah Aí pegou Mas você parecia com algum deles? O Thunderbird Não aquele bonequinho Você está pensando nos bonequinhos Do bonequinho, né? Não, não É o Thunderbird da MTV O apresentador Ah, o apresentador É E aí pegou Eu utilizei esse nome Esse pseudônimo De lá pra cá Há 30 anos Todos os meus CDs São assinados com o Thunder de Lua Mas você já tinha começado a tocar E cantar, cantar e cantar não Quando eu entrei na faculdade Eu conheci o pessoal das bandas É Aí eu tinha muita vontade De tocar Mas pra escrever as letras Eu tinha vontade de expor as minhas ideias Aí conheci o Glauber A gente montou o Máquina Peluda A primeira banda punk Que eu tive Porque a intenção do nome Apesar de ser meio chocante Era justamente pra isso Pra brincar Uma coisa meio Máquina Peluda É E era A pessoa só cresce em gente Em bicho Exatamente Uma coisa meio Pra incomodar E era P.E.L.U Era uma sigla P.D.A E Peluda significava Projeto existencial De libertação dos ultrajados E defesa dos alterados Nossa senhora A gente inventou Essa brincadeira Mas é assim Chico Tudo que você faz Que você brinca É interessante Você brinca de tocar Se você brinca de escrever Seriamente Seja profissional Mas brincando Tem até um documentário bacana Chama-se Vamos botar ela pra dentro Que eu acho que ela não vai deixar Nós falar não Vamos lá Vai lá Vamos incluir Vamos incluir a pituca Você quer começar de novo Chico? Não Não Ela vai latir demais Mas só que a gente agora Deixa ela aqui dentro Porque senão ela vai ficar latindo É Pois é Não, mas tudo bem Senta aqui 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 Senta aí Senta Fica aí Não, isso aqui Inclusive faz parte Tudo, né? Né, pituca? Você quer fazer parte também, né? Não me deixem de lado Aqui Senta Senta aí Senta Vamos ver se ela Fica aí Fica aí Não, mas ela pode até ficar no seu colo E tudo Não tem problema Se ela ficar tranquila Tá bom Ok, nós estávamos explicando A sigla, né? É Era uma máquina peluda, né? Eu estava falando Tarja Branca Um documentário sobre A importância de brincar Ah, isso, é Né? É É um documentário muito bacana Deve ter uns 5 anos já Que ele foi lançado Não tenho certeza Acho que tem no YouTube A importância de você brincar Você manter aquela criança Que você sempre teve dentro de você Mas que às vezes o capitalismo fez você engolir Né? Você brincar de fazer as coisas De maneira séria, claro É legal, né? Em oposição ao Tarja Preta, né? Sim Tarja Branca É o remédio, né? O remédio que está aí à disposição Nossa Está à disposição Exatamente Bacana Né? Bom O Thunder Eu estou aqui porque Por um caminho torto O meu irmão me falou de você Que você está lançando Um último livro, né? Sim Nos próximos dias Nós vamos falar desse livro Mas eu tenho uma curiosidade Escritor Consegue viver A obra dele? Do trabalho? Não? Então, cara A literatura Fantástica do Brasil Ela está começando agora Nos últimos anos Está começando a pegar Um vulto maior É porque o seu nicho É o fantástico É o fantástico Literatura fantástica Né? No meu caso É literatura fantástica Mas puxada Para o lado do terror Né? É Mas é difícil viver disso Por enquanto Pelo menos para mim Entendeu? Existem os expoentes aí Alguns Não passa de Sei lá Meia dúzia Que você pode falar Que talvez viva disso Né? Mas é uma coisa assim Que está crescendo Tá? Uma coisa que Que está sendo muito explorada Tem muita coisa na televisão É Os streamings aí Estão fazendo séries de terror Séries de ficção Eu acho que De dez séries Nove São do ramo fantástico Sim Né? Tem um interesse Existe um apelo grande É Tem um apelo É isso mesmo É Então E aí Você Você vai lançar esse livro É Como é que é a coisa Do escritor hoje Porque eu vejo Que tem editoras Que você chega lá E paga, né? É Para fazer o livro e tal Como é que funciona no seu caso? Você está pagando para eles? Não No meu caso foi assim Chico Eu tenho três livros lançados É O primeiro livro Eu lancei em 2017 É um livro de contos de terror Ambientados no vale Chama-se Além do vale do terror E da imaginação Foi minha primeira aventura Lançando um livro O que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar Recebi orçamentos Mandei para editores Recebi orçamentos absurdos Tipo de vinte mil reais Há quanto tempo atrás? Isso em 2017 É Foi quando eu lancei Esse primeiro livro Cinco mil reais Dois mil e quinhentos Vinte mil Falei Não Não vou pagar Não vou pagar Aí Eu Encontrei uma Plataforma de autopublicação Não sei se posso dizer o nome Por favor Chama-se clube de autores Você monta Todo o miolo do livro Monta a capa Manda lá Eles imprimem por demanda Como é que é isso? Por demanda Eles lançam E daí se tem interesse É assim Fica o arquivo com eles Você pede Ah eu quero cem cópias Eles imprimem e te vendem Só que por um preço mais alto Do que uma gráfica Por exemplo Mas o que que eu fiz? Eu imprimi duzentas cópias E fiz o lançamento Cara no lançamento Eu vendi quase cem Porque vai parente Vai amigo Vai todo mundo É o lançamento é pode vender É Porque é uma novidade Ah meu sobrinho escritor Meu amigo escritor Tem isso aí Aí isso me empolgou Eu comecei a pensar No lançamento Do meu primeiro romance Que já estava escrito Antes dos contos Eu estava revisando o romance Aquele que ficou com Seiscentas páginas Eu tive que reduzir para quatrocentas Que eu falei para você O que que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa Só que eu não fiz pelo clube de autores Eu fiz independente Mesmo Imprimi duzentas cópias Vendi para amigos Vendi para todo mundo Só que comecei a participar De feiras literárias Isso começou a ajudar Nas vendas Numa das feiras literárias Eu conheci o André Kondo Da Telo Caso Editora Telo Caso Ele gostou desse romance E lançou E lançou pela Telo Caso Sim Entendeu? Nisso Aí vai A estrada Vai Vai te chamando A literatura vai te chamando Aqui e ali Eu comecei a escrever O Tumular A Sete Palmas do Inferno É um livro de terror Ambientado em Monteiro Lobato E mandei para as editoras Fiz todo o processo Tem editoras Chico Que nem Que nem te respondem As grandes Cara Pedem Agentes literários Tem todo um processo Você manda lá Não, a gente não recebe Através de e-mail É só agente literário Você tem que contratar Um agente literário Para ir lá Com o seu livro Uau É Aí Eu recebi uma resposta Da Avec Avec Era a antiga editora Avec Dos anos 70 80 Todo mundo que Viveu essa época Lembra Ela lançava Med Lançava Tex Lançava Acho que Contos da Cripta Cripta Se não me engano Entendeu Ele gostou do Tumular E falou Nossa, vamos lançar Aí Já é outro Outro caso Aí já é uma editora Tradicional Que está lançando O seu trabalho Entendeu Inclusive Eu queria até Agradecer muito Ao Arthur Vec Que é o dono Da Avec Pela chance Porque No Brasil Do jeito que estava O Tumular Foi lançado Em 2021 Pandemia Recesso As livrarias Fechando O Arthur Teve Esse negócio Bacana De lançar Autores Nacionais E desconhecidos E é isso O processo De lançamento Foi esse Inicialmente Basicamente Isso E esses livros Pagam suas contas Não Cara Eu recebo Da Avec Mas não chega A pagar minhas contas Ainda Porque acho que A gente precisa De mais Tempo Mais Eu estou para lançar Um segundo romance Pela Avec Às vezes Você lança o segundo Chama atenção Para o primeiro E assim É uma bola de neve Mas você tem Essa expectativa Ou não Cara Todo mundo Que escreve Tem Todo mundo Que faz uma arte Quer Que sua arte Venda Às vezes Muitas vezes Não pelo dinheiro Mas Por você Dispor seu trabalho Pelo reconhecimento Pelo reconhecimento E quem faz Por paixão Mesmo Isso aí É como se fosse O segundo plano Porque você tem Que fazer Sua arte Direito Faz sua arte Direito O resto O resto é o mundo Se vai rolar Se não vai rolar Você vai fazendo Sua parte Então Isso Porque Você começou Fazendo fanzine É um tipo De expressão Depois você foi Para a música E agora você Está na escrita Pois é O que é isso O que tem dentro de você Que quer sair Sob forma de arte Cara É uma coisa assim É inexplicável Porque Eu morava em Monteiro Lobato Na infância E Monteiro naquela época Nos anos 70 Não tinha muito o que fazer A gente pegava um canal De televisão E muitas vezes Esse canal Queimava Qual canal que era? Eu acho que era Tupi Tupi Você lembra da Tupi ainda? Tupi Acho que foi até 77 78 Por aí né Depois entrou a Globo Mas a Tupi Lá só tinha um canal De vez em quando Caiu um raio na torre Lá e queimava Aí não tinha nenhum canal Ficava 2, 3 dias Sem televisão Aí o que a gente tinha? A rua Para brincar Cara E foi uma infância Maravilhosa Isso eu não posso reclamar De Pedrinho Do sítio do Pica-Pau mesmo Pois é Monteiro ainda é uma cidade Muito pequena hoje Imagina 40 anos atrás Exatamente E um amigo meu Fazia umas historinhas Ele escrevia Eu falei Putz Porque eu vou fazer também Ele também fazia Homem-Aranha E tudo mais Desenhando Desenhando também Aí meu pai me trouxe Os papéis do Posto de Saúde Descartados lá Eu cortava em 4 E ficava o dia inteiro Desenhando uma historinha O dia inteiro O dia inteiro Desenhando Desenhando Pintando E bolando a história Como é que vai ser Homem-Aranha Ou Batman e Robin Contra qual monstro Eu gostava Eu gostava de inventar os monstros Ah é? O herói para mim Ah vai O monstro é o que interessava Olha que gozado isso Né? Já era uma coisa Mas quem que ganhava no fim Era o monstro Ou era o super herói? Como era baseado Em desenho animado Daquela época Era todo Era todo meio Politicamente correto O herói tem que ganhar O bem vence o mal Né? Tem até uma historinha interessante A primeira que eu escrevi Era Batman e Robin Contra o monstro de lama O monstro de lama Invade a cidade Como é que vamos fazer? A polícia dá tiro O exército dá tiro Não sei o que O Batman e Robin Ah vamos pegar o helicóptero Encher com água E sobrevoar o monstro E jogar água Derreteram o monstro de lama Era assim Era bem ingênuo Mas pô Pra quem tem Sete, oito anos de idade É uma coisa Que meus tios Começaram a gostar Minha mãe Elogiando Meu pai Aí eu comecei a fazer Acho que eu tenho Todas até hoje Chico São mais de Chega a quarenta Eu acho Você tem todas Até você estava me falando Porque você não conseguiu Vender nenhuma É Eu colocava na capa o preço Em cruzeiro Meus irmãos não compravam Foi até uma sorte Porque por isso eu tenho Essas historinhas até hoje Que legal Mas então O que te movia Você lembra o que você queria Com isso Ou era uma coisa Que você fazia sem pensar Sem pensar Era uma coisa Que me satisfazia Mas Era intuitivo Mesmo assim Era o que eu tinha Que fazer Eu sentia que eu tinha Que fazer aquilo Não sei porquê Era como se fosse uma brincadeira Uma extensão Da fantasia Que eu via na televisão E nos quadrinhos E você brincava na rua Com seus amigos Brincava Você era uma criança Como um normal Como um normal Não era aquele que ficava De maneira alguma De maneira alguma Adorava carrinho de rolimã Taco Você participava A gente brincava Nadava em tudo quanto é Rio de Monteiro Riacho E era uma época Chico Que ninguém É gostado A gente fala assim Ninguém tinha alergia Entrava no rio Tudo sujo Cheio de lata Velho O pessoal jogava lata No rio Antigamente Lixo E tudo mais Cortava o pé Não dava infecção A gente brincava No meio do mato Não lembro de ninguém Ter sido mordido Por cobra Né Eram umas coisas Assim que Né Era meio como Um éden É E o legal de Monteiro Também naquela época É que Em qualquer lugar Que você estivesse Sempre tinha uma mãe Olhando Isso é bacana Cara Eu lembro Ah tá lá A Vicentina Tá olhando a gente lá A Vicentina É Ela até faleceu Há pouco tempo É uma mulher Que morava perto de casa Depois apagar o refletor Fechar a escola E ir embora Cara Olha só Outros tempos Olha só Se for fazer isso hoje Imagina Nem pensava Mas isso tudo Na virada do século Estava vindo Estava indo muito italiano O escritor O escritor O escritor Monteiro Lobato É Inclusive o Monteiro Lobato Depois herdou A fazenda dele Depois que ele faleceu E herdou a fazenda Morou lá E tudo mais E Acontece o seguinte Mesmo os avós Trabalharam lá Com o Visconde Tremembé E tiveram uma filha Chamada Emília Isso Na virada do século Então É uma coisa Que não tem como Eu provar Nada Mas a sua fantasia Gosta de acreditar Cara Essa pra mim É a história real Entendeu Da Emília É Porque a chance Do próprio Monteiro Lobato Ter convivido Com essa minha tia Tia avó No caso É muito grande Né Meu pai se chamava Emílio Por causa dela Entendeu E uma coisa bacana Também Que eu acho Que eu penso É que ali No Sítio do Picapó Amarelo Fica a 8km De Monteiro Não sei se você conhece Lá Você já foi lá O verdadeiro Sítio do Picapó Amarelo Conhece O Monteiro Lobato Terdou lá Conhece Acho que ele morou Uns 10 anos Lá tentou ser fazendeiro Meio que faliu Não deu certo Ele criou O Jeca Tatu Várias histórias Do Sítio do Picapó Ele criou ali Eu gosto de pensar O seguinte Eu quando era criança Eu adorava O seriado Sítio do Picapó Amarelo Eu morava No começo da estrada Que vai pro Sítio do Picapó Amarelo Aí você lendo Os livros sobre Monteiro Lobato Biografias Diz que ele frequentava Muito o Buquira Que virou Monteiro Lobato depois É Monteiro Lobato Chamava-se Buquira Chamava-se Buquira Depois Monteiro Lobato morreu Em 48 E os vereadores Fizeram um negócio lá E virou A cidade de Monteiro Lobato Aquele menino Que em 77 78 Você ainda Viu o Sítio do Picapó Amarelo Ali 70 anos antes 70 e poucos anos O próprio escritor Passava na minha janela De charrete Pra fazer compra No Buquira Eu acho bacana Essas coisas Se pensar Que ele viveu ali No mesmo espaço Que ele passava ali O Monteiro Lobato Foi candidato a vereador No Buquira E perdeu Ah é? Onde é que estão Essas informações Você sabe? Eu tenho um livro Sobre a história Da cidade de Monteiro Lobato Que conta tudo isso Tem até um trecho De um comício Que ele fez No bairro dos Sousas É mesmo? É Nossa Tem tudo isso Olha que interessante É E tem um trecho De uma carta Assim Que ele Que ele não gostou Muito dos Sousas Porque Ah lugarejo Porque o Monteiro Lobato Ele era polêmico Ele gostava De causar polêmica Polêmico E tudo mais Inclusive é polêmico Até hoje Mas é Toda uma Uma obra polêmica Deixou um rastro É Então Ele fala do Sousas Ah lugarejo Uma coisa assim Um termo meio pejorativo E tem uma história Chico Que até É gozado Assim É Que parece que ele foi preso No dia No dia de eleição Em Monteiro No Buquira Ele foi preso Ficou o dia inteiro preso Mas ele foi preso Porque é a história do petróleo É outra história Outra história Ele foi preso Pelo petróleo Porque ele falou Que tinha petróleo Era uma coisa local Né Em Monteiro É Sim Parece que ele estava Com uma flor vermelha Na lapela Acusaram de De comunismo Tudo mais Diz que ele ficou preso Ali na praça de cima Onde era a cadeia A cadeia era do lado Da delegacia Da prefeitura Sabe a prefeitura de Monteiro? Eu lembro Do lado de lá Tinha um sindicato A praça de cima É Do lado de lá Tinha um sindicato Sim No lugar que estava o sindicato Era a cadeia Era a cadeia Era Ele ficou preso o dia inteiro Ali até acabar A hora de eleição E soltaram Ah Desrespeitou alguma Regrinha local É Entendeu? A gente sabe como é que é Né? Tá certo Que interessante Né cara Então Aí O seu pai Né? E a sua mãe Você sabe como é que eles se conheceram? Ou não? Ah Cara Meu pai morava em Monteiro Né? A família dele Ele nasceu em Monteiro? Nasceu Sabe Você pega a estrada para São Francisco Você anda os dois quilômetros Antes de você A primeira subida Já sei onde é Sabe do lado direito Não tem um casarão ali? Tem uma baixada ali Isso Uma baixada ali Ali era um casarão Que o meu bisavô construiu Uhum E meu pai nasceu ali É Meu pai era motorista de ambulância Parece que ele fez uma Ele deu uma carona para minha mãe De São José até Monteiro De Monteiro a São José Uma coisa assim Porque minha mãe dava aula aqui e ali A sua mãe tinha ido para Monteiro para dar aula É A minha mãe chegou a dar aula No próprio sítio do Pica-Pau Amarelo Ah é Naqueles quartos grandes lá Não tinha como Não tinha escola Na época Ela dava aula lá E isso? Minha mãe deu aula no Guirra, cara Você faz vídeos do Guirra Guirra, é Minha mãe deu aula no Guirra É longe, cara É longe Minha mãe pegava carona No caminhão leiteiro, cara Uhum Olha que interessante Ali perto da Luquete Em São José Ah, mas ela saia de São José Para dar aula Para dar aula No Guirra Ah, ela Ela saia Parece que no domingo Então ela não morava em Monteiro É É porque o Guirra é uma parte de São José dos Campos que é muito longe Exatamente E passa por Monteiro Exatamente Tem um caminho que passa por Monteiro É Ela saia de lá Dormia na casa Naquele tempo era muito comum assim As pessoas hospedarem Professores Hospedarem professores E tudo mais Exatamente Às vezes ficava a semana inteira Hospedada E passava o fim de semana com a família Minha mãe ficava a semana inteira Voltava É Aí eu pegava o caminhão leiteiro E ia até o Guirra E dava aula a semana inteira lá Tem até uma história interessante Cara Que eu coloquei num conto Uhum É Que ela contou pra mim É assim Chico Às vezes eu pego histórias E adapto pro terror Entendeu? Histórias que aconteceram Ou já põe um lance Você pega o fato corriqueiro E aterroriza o fato Sim O que que eu peguei O conto se chama O Menino da Capa de Chuva Vai ser lançado No meu próximo livro de contos Uhum Minha mãe pegava o caminhão leiteiro Ia até o Guirra E às vezes ela dava aula à noite Tinha pessoas ali Já de 18, 19 anos Que não tiveram escolaridade básica Minha mãe dava aula à noite Com luz de lampião Uhum E ela contava que Uma vez Chegou um rapaz lá Com uma capa de chuva E sentou lá atrás Ficou lá E não levou caderno E não levou nada No outro dia de novo Na outra noite E não falava nada Não falava nada Uma figura misteriosa Pronto Começou a ficar com medo Né? Um let estranho lá Aí um dia Né? Terceiro dia A mãe chegou Ah, mas Fala Você não se apresentou De onde que você é? Né? Você não traz caderno Mas como é que você vê na escola? Não sei o que Ele falou assim Eu só venho aqui pra ver a professora Isso foi o real que aconteceu? Foi o real Aí eu já bolei todo um enredo Mirabolante em cima Um desdobramento em cima da história É A própria história já é meio É Mas a gente já pode ver a professora Opa Pra quê? Mãe gelou, né? Pois é Mas depois o Mirabolante Estou sabendo que ele era um moleque de lá Comum, né? Uma pessoa comum Sua tia Às vezes não está acostumado Com o professor Com a aula Com tudo E Queria ver alguma coisa diferente É Uma pessoa diferente ali, né? Um filme diferente, né? Pois é Um programa diferente Pois é E você quer falar Como é que você construiu esse conto Ou você não vai dar um spoiler? Não Não, é basicamente isso Porque tem muita coisa de terror Uma coisa meio pesada Assim, se for falar Que é o resto do conto Spoiler Então, quem quiser Espere o livro, né? Inclusive, eu já coloquei assim Uma Que estava chovendo Que tinha relâmpagos Que Cara, é um conto bem louco Assim Eu gostei de ter escrito ele Legal Então, aí você O seu pai e a sua mãe Se fixaram em Montelobato, né? Isso Você cresceu em Montelobato E você lembra O que que você queria ser Quando você era criança? Você tinha algum sonho, não? Então, cara Criança A gente pensa, né? Ah, quero ser astronauta É tudo meio que ligado à fantasia, né? Quero ser astronauta Quero montar robô Quero fazer isso Quero fazer aquilo Aí, quando eu mudei pra São José Já tinha 14 anos Chega aquela época Que você Entra no esquema Joseense, né? Minha mãe chegou pra mim E falou assim Mamai Minha apelida é Mamai Monteiro Quase ninguém me chama Por Thunder Nem Josemar É Mamai Ah, é? Mamai? Você tem que falar O dia que você passar por Monteiro Pergunta pelo Mamai Da Dona Norma Ou do Lota Que é o meu pai Que eles vão saber O que eu tava falando? Eu perguntei se você sabia Quando criança O que você queria ser, né? Quando você voltou pra São José É Aí, cara Claro, a realidade do Vale Sempre foram as fábricas A vida em fábrica Aquela coisa mais Era mais fácil, né? Era mais fácil, né? Era mais Era mais corriqueiro Minha mãe chegou pra mim E falou assim Fiz a inscrição Sua inscrição no Senai Você vai fazer eletrônica Ou mecânica O que você quer? Ela já te jogou isso já? Porque era o que tinha Hoje em dia tem teste vocacional Pra você fazer isso, aquilo Naquela época não Era meio que Mas você podia ter feito Um curso não profissionalizante Ah, sim Ela nem pensou nisso Chico, eu acho que minha mãe Não tinha muito essa visão De outras coisas Ela tinha uma visão prática Ela tinha uma visão prática Sim, ele vai conseguir emprego logo E sair de lá A cabeça dela era essa E foi muito bom pra mim Aliás Foi bom Foi bom Porque você com um curso técnico No Senai Você já começa trabalhando Com 18, 19 Não, um menino que vive na fantasia Na fantasia Aquilo te jogou pro chão, né? Ah, aquilo foi meio que um Um balde d'água Foi o fim da minha infância Né? Você vai ter eletrônica ou mecânica Falei, putz Robô Vou fazer robô Quero eletrônica ou tal Que era eletrônica então Daí fiz eletrônica no Senai Um ano e meio Fiz eletrônica na Etepe também Fiz curso técnico Comecei a trabalhar no Banco Real Trabalhei um ano e meio Depois trabalhei na Embraer Eu entrei em 88 Saí no ano de 90 Quando eu tive aquele primeiro corte De 4 mil funcionários Né? Você lembra desse corte? Lembro Foi uma coisa pesada Pra São José Marcante É, marcante E depois eu comecei Aí, cara Teve uma coisa interessante Eu Comecei a trabalhar na Itautec Eu consertava caixas eletrônicos Escuta Você falou que foi bom Que a sua mãe ter Se direcionado pra isso Sim Porque isso te deu A subsistência Exato Exato Me deu tempo também De pensar realmente No que eu queria Ah, é? E sobrevivendo Com o meu salário Né? Isso foi bacana Mas você gostava Do que você fazia? Cara Sinceramente O trabalho Com eletrônica Que eu mais gostei Foi quando eu trabalhei Na Embraer Eu pegava Eu instalava cabos elétricos Na asa do AMX Lembra do caixa? Ah, então a sua fantasia Já AMX Exato E o trampo manual A coisa manual também Porque o cabo Se fazia, né? É Você ia pegar E você E ficava o dia inteiro Cortando Tirrape, né? Que eram Umas tirinhas Assim Apertando o conector E puxando o cabo Você sonhava com robótica Né? Olha aqui Você gostava Olha só que louco Minha cabeça A fantasia Ia tudo pro cinema Né? Eu me satisfazia Com filmes Com livros E tudo mais Né? Mas tem um lance Interessante Cara Que aí Eu fui mandado embora Na Embraer Arrumei emprego Na Itautec Eu consertava Caixas eletrônicos Em São José dos Campos Eu comecei em São José Depois fui pra Taubaté Aí Numa dessas viagens Com os motoristas Da Itautec Eu falei assim Putz Estou pensando em fazer faculdade Mas eu tinha 21 anos Mas não sei o que eu faço Eu acho que eu vou fazer Engenharia elétrica Mas aquele Engenharia elétrica Bem Ai Não Não Né? Aí o motorista Da Itautec Esqueci o nome dele A Mauri A Mauri Virou assim Falou assim Zé Marcio Você é louco Cara Você é criativo Vai ficar enrolando Transformador O resto da vida Nossa Vai fazer publicidade Cara Olha só O motorista O motorista Virou e falou assim Cara Foi pronto Publicidade Que eu vou fazer E foi o que você Foi o que eu fiz Que já me encaixou Com o pessoal De banda Aí publicidade Tem todo aquele negócio Banda Artes Fotografia Mais ligado a arte Mais ligado a arte Aí comecei a me envolver Com essas coisas Cara Seria como a vida Às vezes Uma coisinha ali É Eu acho que a vida Sempre está dando sinais Né Para a gente Os sinais estão aí Basta a gente reconhecer Você podia não ter dado bola Porque o motorista falou Pois é Ah o motorista Deixa eu escutar O engenheiro Que talvez ele vai saber Mas ele falou com tanta Segurança aquilo Para mim Cara Que falou Puta Você sentiu Segurança Quando ele falou isso Foi uma porrada Nossa É mesmo É mesmo É isso que eu quero Aí falei para minha mãe Se você gosta disso Faz né Que legal Ela aprovou Porque o correto Ah não Você tem que fazer Engenharia elétrica Para você arrumar emprego Na GM Na Embraer Na Johnson E ficar 30 anos E aposentar E ganhar um relógio de ouro Um tapinha nas costas E acabou E acabou E acabou Eu gostei desse E acabou né Não Sabe o teste Chico Sabe o que eu penso No e acabou Porque as pessoas São Ensinadas A trabalhar Em prol do capitalismo Nada contra É o capitalismo É o que a gente vive A gente tem que ter dinheiro É mas tem que ser Uma peça que funciona Que funciona Exato para eles Aí você aposenta Os caras não sabem O que fazer na vida Aí é uma peça Que não funciona mais Não funciona mais para eles Que não te preparou Para se aposentar Aí a gente dá um relógio Banhar da ouro Dá um tapinha nas costas Tchau Vai para o seu sítio lá Aí o cara fica louco O cara não se prepara O cara não sabe E uma das coisas Mas você anteviu isso ou não? Ou você Cara Tem letras de músicas Que eu já falo isso É mesmo? É Tem uma letra do Máquina Peluda Que chama São José dos Campos de Concentração Nossa Essa é brava Que fala sobre fábricas Essa Meio que Imposição De você ter que trabalhar Numa fábrica São José E é uma normalidade Porque você fala disso E você não pensa em outras possibilidades Porque está ali Um salário é bom Um salário bom Escuta Agora está me vindo uma coisa Você foi para o lado do terror Então será que esse terror Não era E eu estou vendo ali Também tem umas coisas Bastante Acho que vou até filmar agora Será que Você de uma certa forma Você não percebia Esse terror Se anunciando para a sua vida Não sei E o jeito de você falar Pode ser Pode ser Esse medo Pode ser E assim O monstro Você gostava de criar o monstro Mas você ainda Fazia o herói vencer o monstro Sim E talvez o monstro Era você mesmo Que estava dentro de você Sim E essa imposição do medo também A gente estava falando Do medo de se aposentar Chico O bom de você escrever É que você não vai se aposentar nunca mais Não é bacana isso cara Você Até você claro Não conseguir mais escrever Coisas da vida Eu já vi um filme Eu não lembro como que era Do Escafandro e a borboleta parece Sim Já assisti E o cara escrevia com movimento de olhos Sim Conforme o movimento de olhos que ele fazia Era assim ou não Então a pessoa ia apresentando as letras Entendi E ele escrevia Com uma pessoa lógica Amorosa e paciente Para ficar vendo Um sim ou não Era essa letra Era aquela letra E ele se comunicava através disso Olha só Eu acho que o ser humano Se reinventa Se ele quiser Sim Não importa o tamanho do desafio Cara Eu acho que Todo ser humano tem um donche Só que O capitalismo não deixa Não Não vai fazer isso não Seu negócio é aqui Não Não vai fazer Bonequinhos de barro não Seu negócio é aqui Eu não gostaria de falar Que o capitalismo não deixa Ele tenta Com uma tentação Tão forte Que fica difícil Você escapar É propaganda 24 horas na televisão De coisas que você tem que comprar Coisas que você tem que ter E depois você vai Ficar velho E falar Puta Por que eu tenho essa porcariada E não fiz Não fiz carpintaria Que eu tinha vontade Não fiz bonequinho de argila Não fiz peça de barro Sabe umas coisas assim? Não brinquei Não brinquei O brincar É uma coisa muito importante Nossa Mas o cara deve falar isso Mas ele deve ter uma vida boa Cara Não É tudo Coisas da cabeça Que faz a sua vida ser boa São escolhas São escolhas Você vai ficar o resto da vida Uma coisa que você não gosta Né cara Você vai chegar aos 80 anos Da 90 Puta Não fiz Escuta Ficou na minha cabeça São José dos Campos de Concentração Tem Você tem ela gravada? Tem Então Você acha que pode veicular? Pode Posso colocar ali Alguma parte do vídeo Pode Tem direito autoral? Não É meu É É uma produção independente Não tem nada Pode veicular Não tem gravador No Máquina Peluda Não Eu queria ilustrar Porque Eu sou joseense É E eu sempre percebi Essa formatação Que vem De uma normalidade Que pra ele Todo mundo Nossa Se você Não tá Dentro dessa forma Você tá errado Exato Mas eu escapei sempre Pois é E Eu lembro Olha só O número do meu crachá Era 12.209 Ficou na minha cabeça Todo dia Tinha que bater ponto Tudo mais Até hoje Até hoje eu lembro Olha só Aí A letra do São José dos Campos De concentração É assim Vai lá 12.209 É Sua cara 3x4 12.210 Mais um boy Pra ser marcado a ferro Você está num ciclo viciado Onde ninguém é criativo Cala a boca E obedece Você é um disquete formatado E Embora você não aceite Cala a boca Cara Isso dá um rap Pois é Hoje seria um rap Sim É E aí você tocava Naquela linguagem punk É Ai cara O resto da letra Eu não lembro Mas cara É tudo assim Eu achei muito interessante Cara Essa vontade De combater isso Não que fosse uma coisa ruim Mas Existem outras coisas na vida Entendeu Além da eletrônica Da mecânica Da engenharia Cara A gente mexe com arte A gente sabe A gente tem essa vontade De fazer outras coisas Então E como que era pra você Porque você foi trabalhar Você estava na Itautec Você já estava com um grupo De música Não Na Itautec Não Eu já tinha saído Da Itautec Entrei na faculdade E montei a banda Na época da faculdade Comecei a me envolver Quando você foi na publicidade É Na publicidade Cara Aí você já conhece músicos Fotógrafos Aquele povo mais Mais criativo Mais bicho grilo É E também a música Você já me falou ontem Ela também não pagava As suas contas Ah não cara Não Rock and roll Autoral Naquela época Ah mas era rock Vocês começaram com rock Punk rock Punk rock Ah tá É Porque o punk tem isso O punk O legal do punk Cara Eu faço a você mesmo Ah não tem gravadora Faz seu disco Cara Não tem Isso eu trouxe Pra literatura Não tem editora É mas eu acho que Isso é a tecnologia Né A atual Que permite isso Exatamente Cara Mas eu acho que mesmo Se você escrevesse nos anos 90 Eu ia lançar independente também Você ia fazer Que nem você fez o fanzine Você escrevia a mão Total Tirava xerox Exatamente De repente Mimeógrafo Exato Sempre tem um meio de começar Você tem que começar Cara Se aquilo for realmente Que você quer fazer Você tem que meter as caras Pois é Isso que você fazia quando criança Que você faz até hoje De que lugar que vem De dentro de você Porque quando criança Você fazia automático Vamos dizer E hoje Tem uma reflexão Sobre o que você faz Olha cara Eu tenho um link Na minha vida De três coisas As historinhas infantis As letras de músicas E a minha literatura Todas são Do mesmo lugar Do mesmo lugar É É Por que? Tá Eu trabalhei com outras coisas Mas eu vivia pensando Eu tava trabalhando Será no escritório Eu tava batucando Uma música Que tava na minha cabeça Porque eu compunha As músicas também A melodia Toda Tudo Tudo A música e a letra Eu chegava no ensaio Passava toda a melodia A música assim São José Sabe Você está num ciclo viciado Onde ninguém é criativo Cala a boca e obedece Eu passava as músicas Isso ao mesmo tempo Que você fazia O seu trabalho Manual Porque ele não exigia Grande esforço intelectual Exatamente Tem até Eu trabalhava no Sesc Você conhece o Oswaldo? Júnior? Não conheço Oswaldo do Sesc Experiência Dilan Da Demar de Bates Da Demar de Bates Eu trabalhei com ele lá Até a Sueli Que trabalhava com a gente Fala assim Ah José Mar Tá ali Mas ele tava sempre Batucando na mesa Tá cantarolando Eu tava com as músicas Cara Mesmo trabalhando com eletrônico Eu sempre tive Nessas coisas De ficar pensando em outras coisas E hoje então Você tá lavando o louco Fazendo sua comida Total Continua isso Chico Você não para de escrever Como é o processo criativo? Eu fico pensando em uma história Cara Às vezes durante meses Meses e tal Só que Enquanto eu tô escrevendo Hoje eu tô pensando em outra Porque eu já tenho Além desses Três livros lançados Tem mais Dois romances prontos Um outro que eu tô escrevendo E mais um livro de contos Tem mais quatro livros Então você Tem gente que lê Três, quatro livros Ao mesmo tempo Então você Eu consigo Eu consigo Concebe três ou quatro Ao mesmo tempo Sim Sim Ao mesmo tempo que eu tô escrevendo um Que eu tô com essa ideia Eu já tô pensando em outro Pensando em outro E a história vai se desenvolvendo? Vai Elas vão se desenvolvendo paralelamente? Vão Eu não paro de pensar É o que eu falo pra minha namorada É Eu não paro de pensar em literatura Eu tô vendo um filme Eu vejo como se fosse Como se eu estivesse escrevendo aquilo E ele chegou no bar E não sei o que lá Aí você detalha o bar E tudo mais Entendi Você transforma em escrita Transforma em escrita O próprio filme O filme já Porque muito da minha influência É cinematográfica Então o roteiro da coisa? O roteiro do filme? Não Não O roteiro nunca É uma criação em cima É uma criação em cima daquilo A descrição do cenário Ele chegou Tirou o chapéu Colocou em cima da mesa Aí a pessoa É um exercício Sei Porque você vê num filme O filme tem toda Eu vejo como se fosse um romance Começa aqui Tem uma virada Você sabe que eu percebi Nesses vídeos que eu faço Que o que eu faço É contar uma história Porque tem que contar uma história Que tem que ter começo, meio e fim Claro É bem isso que você tá falando É E pra mim sempre foi muito natural Cara, eu fico pensando Escrevo todo dia Todo dia Quando eu não tô escrevendo Tô revisando Tô reescrevendo Você me falou que escrever É como respirar pra você É É um alimento Um ar Cara, o dia que eu não escrevo Eu fico meio jururu Fico meio triste Ah, é? É Eu tenho que escrever Quatro, cinco horas por dia E o que você faz mais da sua vida Além de escrever? Eu levanto umas seis e meia, sete da manhã Escrevo até meio dia mais ou menos Faço o almoço De manhã é a parte melhor pra escrever É Aí à tarde Fico aqui lendo Ó, você vê Eu tô terminando o romance agora Que vai ser lançado A parte gráfica Já tá tudo prontinho Já tô escrevendo o outro E tô lendo O Escravidão Do Laurentino Gomes Que eu falei pra você Porque a história Se passa no Vale do Paraíba Na época da escravidão Entendeu? Eu penso 24 horas em literatura Aí fico lendo à tarde Vou passear com a Pituca E tudo mais E à noite eu leio também Vejo um filme, alguma coisa Essa é a minha vida aqui Eu me viro, cara É assim, Chico Quando você gosta do que você faz Sua cabeça te satisfaz, cara Você tá sozinho aqui Você não precisa de outras coisas Claro, eu tenho minha namorada Ela vem pra cá Eu vou pra São José Eu tenho a minha vida com ela Entendeu? Enquanto ela não puder morar aqui E a gente tá nesse esquema E como que ela vai entrar Na sua vida? Já entrou, cara Como? Vai ter lugar Até mandar um beijo pra Juliana Cara, é assim Ela não fica com ciúme Do seu trabalho? Não Ela me ajuda muito, cara Ela lê comigo O que eu faço Ela revisa Ela é minha leitora aberta Principal Leitora aberta Pra quem não sabe É quem é o leitor que lê Antes de ser lançado o livro Tipo o teste Tipo o teste Ó, o que você achou dessa parte Ficou muito pesada? Não A gente conversa o dia inteiro Sobre isso, cara Ah, legal Tudo bem Cara Encaixou? Sim, total E outra Ela me ajuda muito Ela dá ideias Nossa, mas sabe? O livro é meio dela Entendeu? Ela me ajuda muito nisso Você sente que as suas obras São como filhos? Ah, sim, cara Sim, é Tanto é que eu tenho Todas até hoje Guardadas Então você é muito apegado aos filhos Muito apegado aos filhos Eu também sinto que o que eu crio são meus filhos Mas eu quero que eles criem asas E vão embora logo É Pra dar espaço pra outros Cara, é assim, Chico Se você for mexer num livro, por exemplo Se você for revisar Ah, vai revisar uma vez Se você for revisar duas Se você entrar nesse processo Você tem que colocar seu filho no mundo, cara É E, ó, tchau Tá aí, ó Eu tenho as cópias pra, né? Pra divulgar E você tem o respeito pelo filho, né? Total Acabou, tá acabado Não leio mais É Não leio Não fico relendo Porque, cara Se reler É horrível Você vê, puta Por que colocar essa palavra aqui? Porque, sabe A gente é muito autocrítico Coisa que ninguém vai perceber Muitas vezes ninguém percebe Mas seu perfeccionismo percebe É Aí você fica ali Cara, literatura é Se você não tomar cuidado Você fica meio maluco por causa disso De ter que revisar Criação, né? É Aí você quer mudar uma coisinha no final Você tem que ler tudo O que você escreveu Pra ver se não tem uma É Cara É Chega a ser uma coisa meio paranoica Assim assim E você faz exercício físico ou não? Faço, cara Eu caminho aqui na estrada Vou até a Cachoeira dos Amores aqui Aham E volto Cinco quilômetros Quase todo dia Aham Você vai levar a pituca Pra passear? Aí, ó Descansou É A gente devia ter pensado nisso, né? É A calma, né? Depois É, sim Aí eu caminho aqui Caminho à noite De vez em quando também Aqui a vida é assim Legal Vamos falar desse último livro Que você vai lançar agora Sim, sim Nós estamos em junho de 2023, né? Junho de 2023 E provavelmente a maior parte das pessoas que vai ver esse vídeo Já vai ter lançado o livro, né? É Aí você fala do livro Onde que pode encontrar Como é que acha e tal Sim, sim Diz aí É É um romance novo, cara Ele se passa aqui em São Bento Sapocaí Novo por quê? Como assim? É o último seu? Ah, é verdade Eu tô escrevendo o novo É o que eu tô escrevendo agora Mas é o mais recente É Tá saindo do forno Tá saindo do forno Até eu vou falar o nome dele pela primeira vez Não divulguei nome Não divulguei capa Não divulguei nada ainda Chama-se Os que sobem à noite Os que sobem à noite É Por que os que sobem à noite? Não subindo dos túmulos, não? Não É uma referência às pessoas que sobem à pedra do baú à noite Com as luzes de lanternas Aí eu escrevi toda uma história de terror Ambientado em cima da pedra do baú Existe isso, gente, que sobe à noite? Sim É Cara, no inverno, quase toda noite É aberto É aberto para as pessoas Não sei Deve ter um esquema ali de, né? De triagem, né? De triagem Deve ter um controle, né? Mas toda noite praticamente você vê as luzes ali No meio da pedra, mais para cima As pessoas subindo É, aboto hoje está nublado Eu não sei se a gente vai conseguir ver Mas você tem fotos daqui Tenho, tenho E daqui da sua casa você vê a pedra do baú Sim, cara, é bem aqui da janela aqui É uma vista maravilhosa E você ficou inspirado nisso? Vendo essas luzinhas ali na pedra É que inspirou você a escrever? O que eu faço, Chico? Às vezes, a minha namorada vem aqui A gente fica sentado ali fora Coloca um som aqui Fica ali fora tomando um vinho, uma cerveja E olhando ali as estrelas, a pedra do baú A gente sempre conversando Aí tem uma história De um abrigo que existia em cima da pedra do baú Isso é antigo, né? É, o abrigo foi construído em 1944, 45 Inaugurado em 47 Teve festa, inauguração, foguetório, missa Era uma pessoa rica, não era? Era, foi o dono da Assos Vilares Isso Que proporcionou toda a estrutura para os primeiros escaladores Instalar aqueles grampos Que é os que estão lá ainda Que estão lá até hoje Propaganda da Assos Vilares É, da Assos Vilares Durando mais de 60 anos Pois é Parece que ele entrou em contato com os irmãos Cortês Que subiram a pedra do baú Que fizeram todo o processo ali Cara, esses irmãos Cortês Não sei se você sabe da história deles Não sei Foram os primeiros que subiram a pedra do baú Com corda Os primeiros registrados, né? Vai saber É, indígenas Sei lá É, quem sabe Mas os primeiros que se tem registro São os irmãos Cortês Com cordas Bambus Você imagina, cara? Imagina Uma coisa de 350 metros de altura Os caras, né? Subindo com um, né? Como que será que eles fizeram? É, aventura que foi Aí tem toda a história da inauguração Isso foi no começo do século passado? Foi, acho que foi no década de 40 já Começo do década de 40 Aí construíram um abrigo O abrigo tem uma festa de inauguração Com missa, com churrasco Cervejado e tudo mais Foguetório Aquela coisa de cidade no interior, né? Peraí, mas foi lá em cima? Cara, tem registros de fotos De crianças subindo Crianças lá em cima Imagina naquela época Acho que nem colocava talabarte Nada Subia do jeito que estava Nada Escuta A pedra do baú você falou 350 metros Mas a subida não é 350 metros, né? A parte que você Eu acho que é sim, Chuto É É da base Onde se considera a base Até lá em cima São 350 metros Uau É É muito alto Naqueles ferrinhos Segura naqueles ferrinhos Pois é Inclusive, quando eu estava escrevendo o romance Eu pensei em subir Pra sentir Nunca subi Ah, você nunca subiu? Nunca subi O que que é? É medo? Cara Eu tenho muito medo de altura Aí eu coloquei uns vídeos no YouTube Escalada perto do baú Você vê os caras subindo Os caras falam Não, cara Eu passei mal só de ver o vídeo Eu falei Não, não vou subir não Aí tem a história do abrigo Esse abrigo foi inaugurado Foi destruído Com o decorrer do tempo As pessoas subiam lá E pegavam madeira Era de madeira Da parede Pegavam E começavam a colocar no fogo E tinha um sino de bronze Desapareceu o sino E tudo mais Hoje em dia tem só o alicerce Do abrigo lá em cima Aí eu fiz uma história de terror Baseada nisso É Uma construção fantasma Ali em cima da pedra E tudo mais Todo o ambiente fantasmagórico Entendeu Eu tenho muita ambientação Aqui em São Bento No bairro do Quilombo No centro Mas a história basicamente É O básico da história é essa aí Tá Mas tem um personagem principal Tem Tem os personagens principais Tem tudo O livro tem mais de Deve ter umas 240 páginas 240 páginas É Aí Eletrizantes Eletrizantes É Mas é isso, cara Essas coisas Quando você mistura a realidade Com fantasia Eu acho que fica bem bacana É o seu mundo É Que fica Parece que é real Será que aconteceu Será que não Fica naquele clima assim, né E o livro vai ser lançado agora Né Pela Havec Editora E onde que acha? Então Tem o site da Havec www.haveceditora.com.br A gente bota o link na descrição aí Tá Até a pré-venda Vai começar daqui Acho que uma semana ou duas Entendeu? Eu já tô finalizando os arquivos lá A revisão de todos os arquivos Pra mandar pra eles Pra gente já Finalizar o processo aí E aí a capa vai aparecer aí, né Algum momento você já liberou Em primeira mão A editora liberou Liberou Eu perguntei pra editora Pro editor lá O Arthur Weck Ele liberou pra gente Mostrar a capa aí Primeira mão pro público aí E o lançamento deve ser Aqui na região? Porque deve ter uns ratos De lançamento Cara Talvez eles queiram ir, né É Eu sempre faço os lançamentos Dos meus livros De São José Ou no estúdio Eles vão ligar pra gente Procura por Tanderdelu Procura por Tanderdelu Mais um pouco pro Tik Tok Mas é bem bacana É bem bacana Pode ser? É claro Porque as pessoas Podem se interessar também É Meu primeiro livro É um livro de contos Chama-se Além do Vale do Terror E da Imaginação São cinco contos de terror E cinco Mais pro lado do Fantástico Tá Tem um conto ambientado No Cine Palácio Em São José Tem um conto ambientado No Parque Vicentino Aranha Em São José Tem um conto ambientado Em Monteiro Lobato Todos ambientados No Vale Tá Quem quiser adquirir Também tem pra vender Tá É O meu segundo romance O meu segundo livro É um romano Foi o meu primeiro romance Ele é todo ambientado Em Monteiro Ele começa em Monteiro E termina em São Tomé Das Letras Né Chama-se As Pirâmides Revolucionárias É Ele começa com uma história real Que aconteceu comigo Em 1986 Na passagem do Cometa Halley Eu tava em casa Uma Kombi parou Em frente de casa Cheia de hippies A Raquel De Jaime Magrão Todo aquele pessoal Que morava em Monteiro Tava lá pra ver o Cometa Aí eu fui com eles Aí todo aquele Nossa pessoal Peraí Ah você foi pra ver no morro No morro No morro da Serrinha No morro da televisão lá Que a gente chamava Na televisão Eu lembro que eu tinha um binóculo Bem tosco Assim bem velhinho E eu tentando ver Ele é cara Olhava assim Não via nada Não via nada Aí eu entreguei pra um hippie lá Aí ele meio que gerou uma treta Entre ele e outro hippie Deixa eu ver também Deixa eu ver também E eu lembro da Raquel Falando assim Pô pessoal Não vamos brigar O visitante veio do espaço Pra trazer a paz E vocês estão brigando Cara é interessante demais Essas coisas assim É a época do paz e amor Pois é cara E eu sinto muito Muita influência dessa época É? É porque eu convivi muito Com aqueles hippies lá E toda Cara uma coisa que me marcou muito Assim Galvão Que eu comentei com você O Asdruba O Bar Galvão Então Descreve esse personagem aí Do jeito que o escritor faria Porque as pessoas que vão ver Não são daqui Então Esse Galvão era um personagem Era o personagem O personagem de Monteiro Galvão era uma figura assim Um cara que tinha um tapa-olho Careca Magro assim E sempre andava numa égua Sem cela, sem nada Pra baixo, pra cima e Monteiro Sem camisa Um shortinho, jeans assim E ninguém conhecia direito Ele caiu de paraquedas e Monteiro Ele montava umas casas Tipo uns barracões assim E eu lembro de uma ocasião Cara Que foram doados Milhões de livros Pra escola de Monteiro Milhões de livros mesmo Assim Fizeram uma pilha Num lugar da escola E começaram a distribuir os livros Porque não tinha nem onde colocar Não tinha nem onde colocar Eu lembro que eu peguei Eu peguei 2001 Uma do Céu do Espaço E cara Olha a Raquel de novo Aparecendo na história Eu falei assim Raquel Será que esse livro é legal? Ela tava lá também Ah, eu vi no cinema Dezenove anos Sabe as coisas assim, cara? Olha Uma história bem louca E o Galvão pegou esses livros Os que sobraram E levou pro galpão dele Fez uma biblioteca lá Livre pra todo mundo Se quiser pegar Levar pra casa Ele montava uns galpões Estruturas de madeira Colocava a televisão Chumbada na parede Ele era bem louco assim E teve uma vez, cara Que ele deu um monte de tinta Pra molecada E a parede era branquinha Assim, a parede do galpão Falei, pode pintar a parede Falei, como assim? Não Como assim? É, porque a gente Imagina Pintar a parede No caso do meu pai E da minha mãe Se chegar Ah, vou pintar aqui Aquilo pra mim foi uma Parece que abriu-se um outro mundo Assim Que tipo Pode também Entendeu? Na minha cabeça Eu lembro que eu Peguei uma tinta marrom Desenhei um zeppelin Zeppelin com as janelinhas Assim A cestinha embaixo O galvão Nossa Mamãe Ficou muito bom Cara, olha só Você fazendo uma coisa Meio rebelde, né? Se for pensar Sim É engraçado você falar isso Porque eu quando tinha 14 anos Morava em São Paulo Até os 14, 15 anos Moro em São Paulo E aí A especulação imobiliária Acabou com as casas de lá E a minha família Vendeu pra construir Prédios De apartamentos, né? Sim E aí o que a gente fez? A gente pintou Aí nesse momento A gente podia pintar Nas paredes das casas, né? Sim E foi bem isso também Porque eu desenhava no caderno No papel Sim Mas quando você vai pra parede É outro mundo, né? É, cara É, mas é uma coisa meio proibida Sujar a parede Pintar a parede E aquilo foi uma divisão de águas Pra gente falar Pode também Por que que não? Entendeu? E o Galvão Eu até contei pra vocês a história Eu contava pro pessoal É O filho dele, o Daniel A gente sempre andava de bicicleta Pra baixo e pra cima E tal E o Daniel vivia falando Ô meu pai é amigo da Rita Lee Mamãe, meu pai é amigo da Rita Lee Fala Ah, Daniel Tá bom A Rita Lee toda estourada Né? Toda Na rádio Na televisão Ah, meu pai é amigo da Rita Lee Ah, Daniel Vamos andar de bicicleta Vamos fazer outras coisas Aí O tempo passou Eu ganhei uma biografia dos Mutantes Que era a banda da Rita Lee O tempo passou agora, né? Passou Trinta anos atrás Passaram assim Trinta anos Trinta e poucos anos Ganhei a biografia Tá valendo Aí tem um trecho assim E foi então que o grupo Mutantes Assinou o contrato Com o tarimbado empresário Asdruba O Bar Galvão O nome do Galvão Era Asdruba O Daniel só chamava ele de Bar A gente chamava ele de Galvão Cara, eu parei de ler na hora Fiquei olhando Não é possível, cara Cara, eu não consegui ler mais Porque foi tão Nossa, cara O Daniel falava do pai dele E era verdade Tipo, né? Uma coisa que se revelou Depois de muito tempo Nessas horas Você não fica pensando assim Quanta coisa Que eu não acreditei lá atrás Que pode ter sido verdade Pode ter sido, cara É Mas era um mundo tão distante Uma Rita Lee São Paulo Monteira aquele mundinho ali, né, cara? Já tinha videocassete lá? De filmes? Não Cara Foi nessa época, né? O primeiro filme de vídeo Que eu vi foi no Barracão do Galvão Ele foi passar Acho que o Mad Max Dois Eu acho que era A Beta Max A fita ainda Eu lembro que ele juntou A molecada toda lá E foi colocar Eu perguntei assim Galvão, esse filme é novo? Ele falou Novíssimo Novíssimo? Novíssimo Devia ter já uns dois anos Pra ser lançado Naquela época era novo, né? Mas foi a primeira vez Hoje novo é o que sai Hoje de manhã De manhã E já tá sendo De tarde já é velho Já é velho Legal Mas ele era uma figura bacana Assim, cara Eu não tive mais contato Mas são as pessoas Que influenciam a gente Né, cara? Sim Numa coisinha aqui Numa ali Então, porque o Galvão Ele deve ter sido Empresário em São Paulo Que veio se refugiar Por um motivo que a gente Não sabe Em Monteiro Lobato Exatamente E aí acabou influenciando A caipirada, né? Pois é, cara Pois é E muitos hippies Escolheram Monteiro Pra morar na década de 70 Influenciou toda a galera dali Parece que tem um imã, né? De gente alternativa Monteiro Lobato Eu não sei a que se deve, né? Sim Mas talvez seja Alguma coisa energética, né? Sim Uma vez, cara Entrei na casa de um hippie lá O Nelson Ele fazia pulseirinhas E era a época da Copa do Mundo De 82 E aí Só futebol Papo, não sei o que Eu perguntei pro Nelson Nelson Que time você torce, cara? Ele falou assim Eu torço pro time da vida Foi a... É Uma coisa filosófica Na minha cabeça De 12 anos Então tá bom São os estrangeiros E os alienígenas Pois é Que aportaram Em Monteiro Lobato Pois é Mas isso dá uma Dá uma outra visão Outra perspectiva Pra quem tá ali É Cara, eu desenhava pro Galvão Pro jornal dele O Povo na Parede O que que era o Povo na Parede? Ele imprimia os jornais Nas folhas A4 E colava nos muros de Monteiro Eu desenhei o João Bueno Que era o prefeito na época Desenhei alguns vereadores Eu não lembro Peraí Ele reproduzia aquilo É O Xerox Sim Ah tá O Xerox colava nas paredes Aham Isso era o jornal Era o jornal O Povo na Parede O Povo na Parede Então uma vez que ele Ele organizou uma regata De boias Aham Era uma... Você enchia um pneu De... Uma... Uma câmara de ar De um carro E ia no Rio lá Pintava um número O Vale Paraibano Foi lá tirar foto E fez uma matéria Um acontecimento Um acontecimento Olha, cara Ele fazia acontecer Eu lembro até hoje Da gente indo Com a boia Embaixo de tudo No ombro Assim, vamos lá Na regata de boia Olha, cara Isso agitava a molecada Ele dava algum prêmio Alguma coisa? Ah, devia ter, cara Mas eu não lembro exatamente Qualquer o prêmio Mas devia ter Eu até coloquei essa história Num romance Aham Né Que eu vou lançar Mais pra frente Ô, Thunder O que que um escritor Lê? Cara, eu leio de tudo, cara Jura? Leio de tudo Tem tempo pra você ler também? Ah, leio Leio Você ainda lê o livro físico? Leio Eu tenho ali O físico Tá vendo em cima O e-book ali Não, o e-book Tá em cima dele O e-book reader Ah, você tem os dois Tem os dois Eu não tenho preconceito Não, cara Mas por que que você lê O virtual e o físico Ao mesmo tempo? Cara, é assim Aqui a iluminação Daqui é meio fraca A noite Eu gosto de A noite você lê o virtual O virtual Tem a luminosidade Que dá pra você ajustar Regular De dia eu vou ali Sento lá fora Leio Vou no quarto Leio Mas a noite é sempre o virtual Que interessante Cara, eu releio muita coisa Júlio Verne Stephen King Leio Ruth Guimarães Sabe, eu tenho todas as influências Você é eclético Me lê de tudo Sim, sim O Stephen King Foi a primeira referência Literária de terror Que eu tive De terror mesmo É Mais por causa dos filmes Né, cara Porque a indústria Ah, você começou a ver os filmes primeiro É Você imagina Você via lá O Iluminado Você via Carrie Estranha Baseado no romance De Stephen King Aí você foi ver Quem é esse cara É Eu lembro que eu li O Cemitério Maldito Depois virou O Pat Cemetery Que virou filme Teve refilmagem agora Mas do mesmo jeito Que você escreve De manhã cedo Umas três, quatro horas De manhã Você tem um horário Para ler também, não? Não, ler não tem Ler na hora que É, na hora que eu tenho Um tempinho aqui Leio, vou no quarto Leio, lá fora Você lê no banheiro também, não? Também, total Você é daqueles Que lê bula de remédio, não? Sim Eu tenho que ler Eu tenho que ler Para ir no banheiro Você tem que ler Para ir no banheiro Ajuda Você desvia a atenção, cara Você desvia a atenção Quando você vê Acabou Já saiu Acabou Bola para frente Mas eu levo o celular Também ajuda Ajuda bastante Sim, cara Você nem percebe O que está acontecendo Ao redor Não, eu percebo É importante Porque tem que sair Não pode ficar lá dentro, não É E além de ler Você escuta Vê televisão O que você vê na televisão? Cara, eu gosto muito de documentários no YouTube Eu caço tudo, cara Eu estou escrevendo um livro Como eu falei para você Ambientado na região Na época da escravidão Estou vendo vídeos sobre fazendas antigas Ah, é? É Para ter uma visualização Do que eu vou escrever Ah, entendi Material para o seu livro Sim, o tipo de mesa Como é que é Puxador da mesa Se era de ouro Sabe, umas coisas assim Você se ambientar no negócio É, porque dá uma realidade, né Para o seu Exatamente Exatamente Hoje em dia, cara Se você tiver curiosidade Você aprende muito no YouTube, cara É muito vídeo bacana É muito documentário Tem muito filme antigo Já liberado, né De direitos autorais Tem Já é domínio público Então você não vai nessas plataformas De streaming, né Tem também aqui Tem também Tem Netflix, tem tudo É Cara, o audiovisual Para mim é muito importante Sempre foi Eu leio tudo Mas o audiovisual Para mim A música É importante Com material de referência Sim, sim E consulta Cara, você vê um filme Por exemplo Três homens em conflito Por uns dólares a mais Você vê A música do Annie Morricone Junto com o filme Cara E você não pensa em filmar Alguma coisa Cara Quando eu Me mudei para São José Eu tinha esse negócio De cinema Eu comprei a revista 7 Lembra a revista 7? Lembro A primeira que lançou na banca Foi acho que 85, 86 Eu tenho da primeira Até, sei lá 150, 200 E aquilo me influenciou muito E era uma época Que não tinha videocassete ainda 85 Tinha lá fora Aqui no Brasil Não tinha explodido ainda O videocassete Eu lembro que eu ia na Fundação Cultural Em São José Na segunda-feira Para pegar a Folha de São Paulo Do domingo Porque na Folha de domingo Saiam todos os filmes Que iam passar na semana Nossa Aí eu anotava Nosferato O Vampiro da Noite Quinta-feira Na TV Bandeirantes 10 horas da noite Passava a programação De televisão Passava Passava Pô de cria Estou lembrando disso agora Tinha toda a programação ali Da semana Aí eu anotava Sexta-feira O Homem Cobra Cara, eu já ficava louco Para ver aqueles filmes E ficava esperando E você tinha que ir assistir Na televisão Porque não estava para gravar Perdeu, acabou Perdeu, acabou Era outra época Aí comprou o videocassete Cara Aí mudou o mundo também Ia na locadora Pegava 4, 5 Nossa Pegava filme pirata ainda Que não tinha Os Caçadores da Arca Perdida Não tinha sido lançado Em filme selado Comprava Alugava pirata Essa era a minha vida Cara E cinema sempre foi muito importante Para mim Eu tinha vontade De fazer cinema Eu sempre tive esse negócio Mas Eu acho que o cinema Naquela época Hoje está mais liberado Você tem mais câmera de vídeo Tudo mais Edição mais fácil Tudo mais Naquela época era película Película era muito caro E todo o processo cinematográfico Era muito complicado Para fazer É uma brincadeira Era uma coisa meio elitista Assim até Era claro Assim como a Fórmula 1 Era só gente meio rica Assim que tinha acessos As coisas Mas agora cara Se você quiser fazer um filme Você pega uma câmera Que nem essa sua Duas Já monta numa edição Ali uma música E faz Você sabe que eu tenho Uma Sei lá É uma ideia De que Eu nasci nessa época Para poder fazer O que eu faço Sim Porque se eu tivesse Nascido em outra época Não ia dar para fazer Pois é Pois é E eu me preparei A minha vida inteira Para chegar nesse momento Para poder fazer isso E é gozado você ter falado isso A gente sente isso Né Chico É É uma coisa que eu falo Não mas É óbvio que foi isso Né Eu não sei de onde vem Essa certeza Pois é Eu só fui ligar os pontinhos Que eu falei para você Das histórias em quadrinhos Da infância Com as letras de música E a literatura Depois que eu comecei a escrever Falei Então foi esse caminho Que eu tinha que ter feito Para chegar Porque senão não dava A criança ali De 7, 8 anos Já gritava Para o adulto Que eu sou hoje Assim Olha aqui Olha aqui Olha aqui cara É isso aqui Entendeu Aí você sente Que você está fazendo Aquilo que realmente Você gosta E que você quer Que você tem Condições de fazer também Tem isso também Você teve essa percepção Quando você começou a escrever É Cara Começar É sempre um pouco difícil Imagina Eu abri o computador Eu tinha Minha mãe faleceu Em junho de 2016 Em agosto Eu fui demitido Da empresa Que eu trabalhava Estrutora de NR10 NR10 é uma norma Regulamentadora Para quem trabalha Com elétrica Basicamente Eu ensinava o povo A não morrer eletrocutado Sim Segurança né Passava vídeos De gente morrendo E gente Para apavorar Para apavorar Não faço errado Olha isso Você não usou Aconteceu isso Cara Cada vídeo Que eu pegava Eu acho que A veia A veia mórbida Do terror Estava ali O que vai acontecer Com você Mas é importante Chico Claro que é importante Você meio que Não é que você está Assustando demais Você está sendo Dramado Não Acontece aquilo Se você subir Num poste Ah vou pegar Pipa aqui Cara São 13.800 volts Você vai virar Um carvão Vai cair Tem gente Que não tem noção Disso É Não tem mesmo Aí eu dava treinamento Viajar o Brasil inteiro Brasília Belo Horizonte Rio Grande do Sul Abaixo está assim Aí eu fui demitido A empresa fechou Em São José Entrou em 2017 Comecei pelo desemprego Mandei alguns currículos E tudo mais Mas sabe Mandar currículo Uma coisa que eu fiz A vida inteira Aquela coisa Aí eu falei Eu tinha uma ideia Na cabeça de um romance Comecei a pesquisar No Youtube Como escrever um romance Escrita criativa Aí você dá Mão de vídeo Mão de gente falando Jornada do herói Que você tem que fazer Você tem que fazer aquilo A jornada do herói É É modelito Disney O herói é bobão Tem dois amiguinhos Para ser o clima Humorístico Do negócio ali Que são os robozinhos Do Guerra das Estrelas Por exemplo Aí tem um embate Primeiro ali Nesse primeiro Logo depois Uns 10 minutos de filme Tem um embate ali Tem um Opa O herói vai titubear Fala Não será que é comigo Você está falando Que é modelito Disney Mas é um modelo É um modelo antigo É dos gregos É então Que é o que pega Porque vai falar De tudo que é humano É que eu falei da Disney Que a Disney usa muito Na cara dura Eles usam e abusam Lógico É claro É vender né cara Pegar a emoção Naquilo ali mesmo Está certo também Aqui não dá conta Tem muita coisa da Disney Que é bacana E você acabou usando Esse modelo Não Eu não consigo Eu não consigo Ah mas assim A informação já foi Dentro de você Já Mas você não segue A risca Não Sabe por que Eu me sinto muito livre Quando estou escrevendo Legal Eu me dou essa liberdade Se um dia eu Ah por exemplo Eu escrevi Terror Depois eu escrevi um livro de ficção As pirâmides evolucionárias Eu me dou essa liberdade Se amanhã eu quiser escrever um livro Sobre ficção científica Eu vou escrever Entendeu E sempre usando A minha intuição Imagina cara Jornada do Herói Tem muito livro Por exemplo 100 anos de solidão Não existe Jornada do Herói E é um clássico Acho que é o livro mais bacana Que eu li na minha vida Do Né Gabriel Garcia Marques É Então eu uso mais A minha intuição E eu vou escrevendo Perdi a linha do raciocínio Eu também perdi A gente saiu De um modelito A gente se perdeu Da floresta Então Jornada do Herói E tal É isso aí Existe Você estava dizendo Como que você começou a escrever Porque você foi no Youtube Ah sim É verdade É isso aí Aí eu abri o Word em branco Né Escrevi Então o que você sente Diante da coisa em branco Você sente um pavor 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 Porque Imagina Mas ao mesmo tempo Não sente uma sensação Uma liberdade Olha Aqui cabe tudo Qualquer coisa Não A primeira sensação que eu tive É Terror Eu sabia O que eu tinha na cabeça Mas eu sabia mais ou menos o nome De acordo com o que eu tinha na cabeça As pirâmides revolucionárias Então você começou pelo título Pelo título Aí lembrei da história do Cometa Halley Coloquei essa história Os personagens nessa história Do Cometa Halley Lá na serrinha que eu contei Aquilo que os hippies pegaram você na combi Exatamente Coloquei os personagens Gente Você bola um título E aí você vai pegando Como se fosse peças De um quebra-cabeça gigante E vai tentando encaixar É Eu acho que o primeiro O primeiro capítulo Das pirâmides revolucionárias Chama A Noite do Cometa Uma coisa assim Aí pronto Vai lá então Ah, cometa Cara, quando eu vi Tinha seis páginas Falei Puta, legal Primeiro capítulo Saiu É Aí cara Comecei a escrever todo dia Durante três meses e meio Todo dia Mas você se disciplinou ou não? Me desdisciplinei É Todo dia Nessa época escrevia à tarde Eu tomava um café forte Umas três da tarde Comia alguma coisa Bem acordadas Aí escrevia até oito Nove da noite Todo dia Todo dia E conseguia dormir depois? Vai ver Nos primeiros capítulos Beleza Cara, nos primeiros capítulos Legal Nossa Aconteceu isso Cara, no último capítulo Eu sentei Cara Nossa Cara Deu tipo umas dez páginas Assim Isso em A4 A gente tá pensando em A4 Porque o livro é A5 Ou seja Seriam vinte páginas em A5 Aumenta, né? É Quando eu coloquei fim No livro Na história Digitei ele fim Levantei Cara Eu tava grog De cabeça Eu lembro que eu fui tomar banho Eu não conseguia Raciocinar direito Tomei banho Tava sem fome Você tava transportado Pra outro mundo Totalmente, cara Não consegui dormir Apesar do cansaço todo Eu tava com a cabeça Porque imagina, cara Imagina, cara Você tem que fechar toda Sim Tudo tem que fazer sentido ali Todos os ganchos Que você começou aqui e ali Você tem que Então, mas e daí Você se deu por satisfeito Ou você ficou pensando Será? Não, fiquei muito feliz, cara É tipo assim Nossa, terminei Consegui terminar Claro A primeira versão Porque depois a literatura tem disso Você escreveu aquilo Você escreveu pra você Quando aquilo vai sair da gaveta É outra coisa É outro fio na barriga É Você tem que pegar Você tem que reescrever Você tem que revisar Várias vezes Ah, tá Né Porque a gente escreve na emoção Eu tenho até uma frase Não sei de quem que é Ah, você então Você não relia o que você escrevia? Não 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 Ah A pessoa fez isso, fez aquilo Falou isso, falou aquilo Mas eu tinha uma noção do capítulo Você tinha uma noção Claro Mas você não ia lá pra ver Não, não ia Depois você vai reler tudo Você vai achar tudo aquilo Que você Ah, esse aqui tá muito exagerado Sabe umas coisas assim? Ah Tem uma frase Não sei de que escritor que é Cara, que é assim É É Escreva tomando vinho E revise tomando café Sim Tá Entendeu? É aquele vinho Vinho é emoção E o café Café, opa Racionar Exatamente Mas também é assim, Chico Eu não me podo muito, não Escrevo É aquilo ali Porque a gente tem Eu imagino que você revise Pra se tornar compreensível Sim, exato Pra ajustar português Concordância e tudo mais Mas eu não me policio Por exemplo Se é aquela ideia Que eu quero passar Eu deixo Não fico Ah, isso aqui pode ser muito polêmico Não Eu deixo Eu sempre tive uma veia Muito punk também Até nos livros de terror Até hoje É, veia crítica Crítica social Tem muita coisa disso aí Então você acha que a gente Já nasce Assim com alguma coisa Vamos dizer Com um destino Com uma missão E que você mesmo falou A criança já estava gritando É, cara Eu acho que sim, cara Só que a sociedade A própria vida Já vai te mandando Para outras coisas E você não se toca E é uma pena Se você não conseguir se tocar Há tempo De você viver aquilo Você acha que todo mundo Tem um potencial artístico Eu acho que tem, cara Eu acho que tem Eu também acho que tem, cara De, sei lá Não sabe desenhar Mas sabe Cara, você vê Às vezes moleque De 10 anos de idade Tocando guitarra Putz Da onde veio isso? Pois é Eu se eu treinar Isso aí eu posso ficar O resto da vida Que eu não vou conseguir Escuta Mas você tem uma espiritualidade Alguma religião Não Nada? Não, eu cresci católico Mas naquele ambiente católico Quase todo Vale para Ibano Cresce Mas depois Então E na hora que baixa Assim Sei lá Uma depressão Medo Aquele O que você faz? Você recorre a quê? A escrita? Eu acho que sim Eu acho que sim É o teu regulador Cara, me deixa muito feliz Escrever Eu saio dali Putz, imagina Você terminar um capítulo Que você gostou Cara, eu chego aqui Vou fazer almoço Sua cabeça ainda está no livro É a tua droga Ah, cara Total Total E é muito natural Para mim Não é nada forçado Putz, eu tenho que escrever hoje Ah, tá Tem uma coisa importante É uma comida que você come com prazer Com certeza, cara É assim Tem uma coisa importante Esqueci Era tão importante Esqueci, cara Esqueci Desculpa Eu estava falando da droga Que você alimenta Quando você fica mal O que você recorre Você falou que é natural É É Pior que era importante Mas eu falei Putz, tem que falar isso Isso é bacana Ah, tá Você nunca Muito escritor pensa assim Ah, eu vou escrever Quando vier a inspiração Não existe isso, cara Não é pra ficar esperando? Não Você tem que transpirar Pra ela aparecer? É Cara, é assim Tem um livro Do Stephen King Eu sempre falo dele Porque ele é uma referência No terror Na literatura fantástica Chama-se Sobre a escrita Cara, ele fala Todo o processo dele De escrita É bem bacana É sobre ele E o trabalho O processo de escrita dele Também que escreve Todo dia Me influenciou muito também Me ajudou muito A pensar nisso Entendeu? Ele fala Que o jornalista Perguntou pra ele Mas que momento Você escreve? Que horas que vem A inspiração pra você? Como é que funciona isso? Cara, ele fala assim A inspiração vem todo dia Nove horas da manhã Que é a hora que eu sento pra escrever É isso, cara Porque senão Que você vai postergando Você vai Ah não A inspiração Isso aí A inspiração funciona mais com música Porque Por exemplo Eu fazia melodia no violão E ficava rodando na minha cabeça Depois Puta, eu tava sentado Aqui Opa Veio a letra Aí sim eu acreditava em inspiração Não é de escrever uma coisa Atrás da outra, não Mas quando é literatura Você tem que sentar É um trabalho árduo ali Que você tem que Cara, e é muito louco Eu acho que eu entendo isso Vem de um lugar meio diferente mesmo E é muito louco, cara Porque tem muitos dias Que eu sento assim Eu não tenho ideia Do que eu vou escrever Naquele capítulo Puta, mas será que Você senta sem ideia? Aí eu escrevo a primeira linha Opa Quando eu vejo Já são seis páginas Então talvez É como uma brasa Que você tem que ficar ali Assoprando Sim, exatamente Exatamente E botar um combustível Em volta Exatamente E tem dia também Que você senta Já sabendo Você já começa O que aconteceu isso Isso, aquilo Falou isso pra ele Não sei o que lá Cara, é E é muito legal escrever Cara Nossa, você brinca Meio que de Deus É, é Tipo assim Nossa Eu vou matar o pai Da menina agora Ou no próximo capítulo É Né Tem toda essa Escuta E como que é O feedback Que as pessoas te dão E como que isso Interfere no seu trabalho Cara Feedback De quem gosta De terror E ficção É muito positivo Acaba incentivando A escrever mais E tudo mais Tem gente que não gosta A gente bate o olho Na capa E fala Não, não é pra mim Mas é natural O terror Tem isso Tá, mas tem Aqueles que gostam Do gênero Não, e falam pra você Olha, isso Sim Não sei o que Não curti Não sei o que Sim Cara A internet é assim Você posta lá As pessoas Fazem comentários Na Amazon Ah, sim Tem comentários De quatro estrelas Tem de cinco Tem de uma estrela Entendeu Você tem que estar sujeito A isso também Você critica, cara São seres humanos Que estão lá lendo Não gostou, não gostou Mas como que isso afeta você De maneira alguma Não Não É Você é imune Cara Eu leio aquilo Claro Que as vezes você fica O cara fala uma bobeira Aí você fala Beleza É, nada a ver, né Você fica sumindo Eu acho que Mas nenhuma dessas Tinha cabimento Assim que você falou Putz, o cara tem razão Nenhuma pegou assim Não, não lembro Não lembro assim De me acafetasse tanto Que eu pensasse assim Não É É Mas a maioria assim Eles falam bem E tal Falam bem Então, na verdade Se eu fosse um jornalista Eu devia ler o seu livro Antes de me entrevistar Não Mas cara Você vai ler Mas eu sempre gosto de fazer o contrário Sim Aliás, às vezes eu nem converso com a pessoa antes Com você eu acabei conversando antes Acho que foi legal também Porque eu fiquei sabendo muita coisa da sua vida É, acaba conhecendo Para você pegar o livro e já saber mais ou menos como é que é a minha cabeça É, eu vou dar uma olhada Porque não é um gênero que eu leio Sim Aliás, eu nem leio faz, sei lá, mais de 10 anos que eu não leio Desde que eu saí Eu lia quando eu estava na roça Sim Que não tinha energia elétrica Sim Eu lia a luz de lamparina Olha só Caramba E por que? Porque ali era o que eu tinha Meu contato com o mundo Eu tinha um radinho de pilha Que eu escutava às vezes Rádio Dourado Sim Rádio Bandeirantes Sim CBN Tinha o Heródoto Barbeiro Que eu gostava de escutar Sim O Juca Kifuri Mas o livro era uma janela para o mundo Sim Depois que chegou Que eu descobri a internet Sim Que eu até falei Como que isso existe mesmo? É possível? Pois é Eu larguei o livro Sim Porque eu não consegui mais Focar É, focar Porque a quantidade de informações é tão grande E ainda mais que agora eu trabalho com isso Então que ler um livro é só quando eu preciso de um assunto muito específico Eu vou lá e consulto Entendi Mas também Agora, o seu livro eu fiquei curioso para ler Porque eu conheci a sua história Sim Cara, eu sugiro que você comece com o livro de contos Hum, para ser mais fácil Os cinco primeiros são mais de terror Mas não é um terror muito pesado não E os outros, os demais São mais de ficção Mais fantasia Se você quiser começar pelos mais de fantasia Por exemplo, do Cine Palácio O Rei do Cine Palácio É, o Cine Palácio é interessante Porque eu assisti filmes lá Você lembra do Cine Palácio e tudo mais Conta a história de um senhor Que sempre Ele era o projecionista lá e tudo mais É uma história nostálgica Não tem nada a ver com terror Pode começar por esses daí Para ver se você gosta Depois você pega o terror no começo E o Cine Planetário nunca te escutou? Cara, esse não é da minha época O Cine Planetário já tinha acabado Quando eu passei Sim, o Cine Planetário Ela era na... Na Vila Ema Na Rua Santa Clara, né? Eu acho que na Estrada Velha É na Estrada Velha Hitor Villa-Lobos É? Que eu lembro É na Hitor Villa-Lobos Pode ser que ele tenha mudado depois Sim Eu lembro Mas não é da minha época não, cara Eu peguei muito o Cine Santana Eu morava em Santana O Cine Santana eu nunca fui Cara, vi muitos filmes de terror ali Ah, é? Antes de virar pornográfico E depois virou só pornô chanchado Pornô chanchado Pornô chanchado Aquelas coisas dos anos 70 É, que hoje a gente deve ver e falar assim Nossa, isso dá para criança olhar quase Cara, passa no Canal Brasil Passa no Canal Brasil É, às vezes eu me divirto com filme nacional, cara Porque você vê as coisas Como é que eram naquela época, né? Os valores, né? Os valores, os objetos e cenas Você fala, pô, isso é muito bacana Sim, é incrível, né? Tem até uma frase de um Não sei se é um cineasta ou um crítico nacional Ele fala assim Qualquer filme nacional é muito mais importante Do que qualquer filme estrangeiro Nesse sentido Nossa Mas é É, porque é a nossa história, né? Cara, guarda aquele Aquele abacaxi de plástico lá da casa da sua tia Minha tia tinha Aqueles potinhos de mantimento De latinha com flor Né, cara? O tipo de fogão Isso Os automóveis Eu consigo saber que é Porque é o filme Pelos automóveis Pois é Nesse sentido o cara está certíssimo Qualquer filme nacional Por pior que seja Nesse sentido ele é melhor Do que qualquer filme gringo, né? Escuta E você acha que esse seu processo criativo, né? Ele pode ser ensinado? Alguém já veio de procurar Ou você sentiu vontade de passar para alguém, não? Cara, é assim, Chico Porque tem oficina de literatura Existe, né? Você tem no YouTube Escrita criativa e tudo mais Você ensina a técnica A técnica Você ensina um violão É, mas eu acho que Se você ensinar a técnica Com a sua história Agregado a sua história Isso se torna mais interessante Sim Ou se você liga na história da pessoa, sabe? É É É o ponto de conexão ali Que a pessoa fala Puta É, aí abre Abre Cara, eu gosto muito de frequentar escolas Dar palestras em escolas Ah, você faz isso? Muito, muito, cara Então conta aí como que é Cara, você chega assim A turma de adolescentes Começa a falar Que eu O terror Como é que você faz É mais ou menos o que eu falo Que eu falei para você E isso desperta o interesse da criançada Cara, você vê Você vê Mulekara Tá assim Ah Termindo de falar Já vê um monte Falar assim Cara, já escrevi uma vez Contei uma história Que minha mãe Se identificam Sabe por que, Chico? A gente cresceu Com a história do escritor Na prateleira O Machado de Assis O Monteiro Lobato Os mortos, né? É Os escritores mortos Nossa, parece que tem um distanciamento Uma entidade É Quando a criança vê Nossa, esse careca de óculos aí Então eu também posso Eu também posso É O cara que está aqui Na escola que eu estou Você quebra uma barreira Eu não tive Contato com escritores Quando eu era criança Entendeu? Mas se eu tivesse Ia quebrar a minha barreira Ia quebrar Teria ajudado, né? Talvez É uma coisa que Quando está na prateleira Que é incensado Parece inatingível, né? Não vou escrever Porque o Machado de Assis Já fez O Monteiro Lobato Já escreveu isso e aquilo E quem que te convida? São escolas da região? Da região toda Já fui em várias escolas Agora dia 20 Mas assim, os pais não tem medo Assim, um escritor de terror? Os pais já faleceram Meu pai já faleceu Desculpa Os pais dos alunos Ah Cara Tem aquela história Hoje em dia Eu não tenho medo Não, qual é a ideologia Desse cara, né? Eu tenho que saber Que público eu estou falando Tem que saber Eu já peguei Crianças de 7, 8 anos de idade Aí você tem que fazer Um outro tipo de assunto Falar do Sei lá Do desenho do Scooby-Doo Mas as escolas são Escolas públicas ou particulares? A grande maioria públicas Públicas Que legal Mas teve uma vez Que eu fui numa escola Ali do lado do cemitério de São José Ali tem Nossa Senhora Alguma coisa? Sei, sei Cara Umas 200 crianças 7, 8, 9 anos de idade Aí você tem que falar Assim Do Scooby-Doo Do medo Por que a gente sente medo Todo esse processo aí Que é o instinto do ser humano Se você não sentir medo Você vai subir a pedra do baú Sem proteção nenhuma Você vai atravessar a rua Sem olhar É o medo O medo é importante E quando te procuram Eles querem que você Faça o que Para as crianças? Estimular a escrita? A literatura A escrita Ou estimular a leitura? A leitura A escrita A própria criança Criar suas próprias histórias Entendeu? Cara E é muito bacana Eu fui numa feira Em Guaratinguetá Uma vez Você tem uma sala Com um monte de criança Terminei de falar Falei Vamos fazer uma história Todo mundo junto Então Aí a professora Deu uma Escrever junto É Como é que vai ser O nome da história? Aí a menina já falou É o saci No sítio do meu avô Beleza Como é que vai começar? A menina falou Ah Eu fui no sítio do meu avô Fui pescar E escutei um barulho Atrás do bambuzal Beleza Esse é o primeiro capítulo Você já jogou uma dúvida Na cabeça do leitor O que que tá lá? Ele vai ficar curioso Pra ler o segundo capítulo Ah E o que que era Que tava lá atrás? A outra menina Ah Era o saci Beleza Mas o que que ele queria? Ele queria Não sei o que lá Aí o outro menino falou assim Mas e se não for um saci Se só for um monte? Opa Você já deu uma novidade Na história aí Não é um saci só É um exército de saci Que legal Aí o outro menino falou assim E o saci rapta A menina que tava pescando Junto comigo Tá Beleza Mas como é que a gente vai fazer Pra reaver a menina? Ah Tem que pegar o gorro Do saci líder E assim vai Aí o menino falou Mas de onde que os sacis vieram? O menino perguntou Aí o outro já falou Desceram um disco voador Nossa Beleza É isso É o seu mundo Cara é isso Eles estão criando Uma coisa nova Olha só Saci Que desceu do disco voador Isso aí pode gerar Um romance bacana Entendeu? Na cabeça dele A criança já tem A literatura na cabeça A criança pega Bonequinho de plástico E brinca Ah o índio Ah não sei o que Naquela época era índio Indígenas Que a gente A gente via na televisão Onde reproduzia Nos bonequinhos de plástico E a criança tem isso Na cabeça naturalmente E assim foi Eles criaram uma história Baseado No nada No sítio do meu avô No nada que eles têm Dentro da cabeça deles Exatamente E depois que eles terminaram Eu falei Vamos desenhar então Aí cada um desenha um saci Desenha um monte Que legal Escuta Você tem filhos? Não 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 tenho filhos não Como que é essa coisa pra você? Você sabia que você não ia ter Ou você não aconteceu? Não aconteceu Você queria ter tido? Cara É assim Eu acho que tudo na vida Tem que acontecer De forma natural Todos os relacionamentos Que eu tive Não proporcionaram isso Entendeu? Ah porque já tinha filho Ah porque não podia ter E acabou passando Não rolou Entendeu? Mas cara Se viesse também Eu ia tratar muito bem Escuta Mas a gente falou ainda há pouco Você não considera Que essas criações suas São seus filhos? Ah sim É Então talvez já esteja Tão suprido Pois é Que você atraiu pessoas Pois é Pois é Não ia precisar De ter um filho humano Exatamente É cara É A gente tem que Aí tem a pituca né A morcega demonha A morcega demonha? É Ela entra nos seus romans? Nas suas histórias? Ela entrou no Ah não Na época dos pirâmides Ela não estava ainda Era o pirulito Que entrou Era um cachorrinho Vamos filmar ela aqui Olha lá Ela ficou o tempo inteiro Não deixa ela aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá É agora É que eu estou no lugar dela né Aí é o lugar dela É Que é a poltrona dela É o trono dela Da rainha né Trono da pituca É Ô Tander Eu acho que é isso Cara Foi gostosa a conversa com você E Nós ficamos uma hora no telefone Pois é Pois é Hoje a gente ficou um pouco mais de uma hora Pois é É Bacana cara E eu espero que a A sua Sei lá O seu exemplo né Inspire algumas pessoas A Ah que bom A lembrar que podem Pegar esse material E transformar em literatura Exatamente Essa fantasia que a gente tem dentro da cabeça E brincar né Exatamente Brincar com as palavras As pessoas que estão assistindo Eu sugiro pegar uma caneta E escrever sobre o passado Que viveu As histórias que vocês forem lembrando Né Crônicas sobre a vida que você viveu Inventa histórias também Escrever é muito bom Pra cabeça Né Mantenha a cabeça ativa Pois é Eu acho que a arte tem essa qualidade né De ser terapêutica e curativa A gente resolve coisas né Exatamente Que assim Pro racional talvez não ia conseguir Mas pela arte Acaba resolvendo Ah sim Ah você coloca pra fora né cara Entendeu Imagina Quantas pessoas idosas aí Não tem coisas pra contar né Uma vez cara Só contando O vídeo vai ficar longo Não tem problema Deu uma palestra aqui em São Bento E a Vanderlei a Barbosa Não sei se você conhece É uma ditadora cultural aqui da região De São Bento? É Não conheço Ela convidou as pessoas do asilo Pra participarem Os velhinhos lá Cara eu terminei a palestra Cada um tinha uma história de terror pra contar Olha Ah porque na roça quando eu morava Quando eu era criança não tinha luz Aí a gente viu uma luz que vinha Vinha Cara isso é muito Teve uma hora que eu tive Fala pessoal Então vamos ter Já tava dando horário lá Vai dar pra escutar todo mundo Mas você vê Todo mundo tem uma história pra contar E o terror nesse sentido É muito lúdico É Fica Passa de geração em geração Porque mexe com a curiosidade O que é que é a luz no meio do mato? Né Uma vez Eu tava em Cunha Eu tava numa chácara lá à noite Acabou a luz Aí no meio do pasto Tinha uma luz grande E uma pequenininha Falei O que é aquilo lá? O pessoal O que é aquilo? Não sei o que De repente a luz pequena Ia até a luz grande A luz grande faz cabra E a luz pequena voltava O que é aquilo? Não tinha Não tinha nada lá Tinha casa Não tinha nada Aí faz cabra e voltava Aí um amigo meu pegou o carro E foi lá ver Ele voltou rindo cara Não achou nada Olha só Se a gente não tivesse achado a explicação Puta O que é aquilo? Ah É o Boitatá É um disco voador É um ovni É a mula sem cabeça Soltando fogo pelo buraco da cabeça Era um cara com bambu Com uma tocha na ponta Ele ia até a caixa de marimbondo lá na árvore Colocava fogo e saia correndo Por causa do marimbondo Cara Olha só Como são as coisas Isso A cabeça das pessoas tenta explicar Né? Só que na roça Se você não consegue explicação Vira aquela coisa Mas isso é que é legal Dá a expressão do outro mundo É mais isso Aí que tal legal Virar uma coisa inexplicável De mística De fantasia Né? Por isso que vão passando De geração em geração Mula sem cabeça Corpo seco e tudo mais E você não pegou esses elementos Da cultura popular Porque primeiro parece Que suas influências São muito mais Dessas histórias em quadrinhos americanos Dos filmes, né? Literatura O próprio Stephen King Que você falou Cara Eu faço questão De colocar coisas regionais Como é que você Incrute elas aí? É Ah cara Nos próprios personagens No modo de viver deles E tudo mais Entendeu? Até o personagem aqui Do meu livro novo Ele mora no bairro do Quilombo Né? Um senhor negro É Muito Muito Mas essas entidades Por exemplo Saci, Curupira Mula sem cabeça Essas assim Eu cito muito Nesse livro novo Aham Porque Mas eles não são personagens Né? Não Eu cito assim É porque É assim Chico Eu acho que as histórias Desses personagens Já estão muito contadas Às vezes Acaba girando em torno Da mesma coisa Por exemplo Você escuta Há uma história Muito famosa Que as pessoas repetem Corpo seco Cada um conta de um jeito De um jeito É Esse que é o barato Por quê? Escutou de um Escutou Vai mudando É De região em região A loira da Dutra É Uma loira que aparecia Não sei o que Essas coisas vão mudando Né? Mas eu Nesse livro novo Ele tem uma cena Que se passa No dia de Corpus Christi E aqui em São Bento Tem os tapetes De Corpus Christi Eu falei que apareceu Uns redemoinhos lá E começou a girar em cima Ah Ele tá aí É Sugeri ali Aí tem toda uma história Que eu não posso dar spoiler Por enquanto Ah é Porque vai estar lá no livro É Cara Eu procuro inserir De maneira natural Tá Entendeu Eu nunca peguei Eu só fiz um personagem Um conto Chamou Lobisomem da SP50 Aham Que se passa ali no Taquari Esse é o lobisomem É o lobisomem da SP50 Se passa ali no Taquari Num botequinho Desse que a gente conhece Com ovo colorido Com batida de amendoim Aquelas batidas Tem todas Tudo isso eu procuro colocar Cara Detalhes Né? Detalhes de avencas No chaxim Isso são coisas que Se você não escrever Vão se perder com o tempo Né? Aquelas avencas Aquelas samambás Que a gente via Na casa das tias Antigamente Sim Chaxim nem pode mais Né? Só tem chaxim Com coisa de coco Agora Pois é Ladrilho Tipo de ladrilho Sabe? Colocar detalhes Assim Da referência Que a gente teve Na infância Isso eu acho legal Escuta E quando você Vê um filme de terror Ou lê um livro Um conto Você fica com medo? Não 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 Aquilo pra você Mexe de outro jeito Mexe de outro jeito Mas é assim Chico Filmes de terror É muito complicado A cada dez filmes de terror Nove são muito ruins É trash mesmo É E um é mais ou menos E um é mais ou menos É E cadê o bom? Cara Bom eu posso contar No dedo das mãos Qual você acha que é bom? Carrier Estranha Bebê de Rosemary O Exorcista O Iluminado Até o Cemitério Maldito Eu acho bacana Mas pra mim são poucos E Hitchcock Psicose É Aqui ó Ah Olha só A casa do Norman Bates Você Botou de propósito isso aí? É Hoje Você comentou ontem Do Hitchcock Aham Né Cara Psicose Psicose é uma puta história De terror A biografia do Hitchcock O filme Sobre a vida dele Fala que era um livro B Assim Era um livro Vendido em banca Livro Pope Assim E ele pegou aquele livro Leu gostou Fez aquilo virar uma Uma obra de arte Né Cara Olha como as coisas É Um livro que a crítica Metia o pau Psicose Lá Um cara maluco lá Se passando pela mãe Né É Mas depende do jeito Que você conta Cara O jeito que você conta Hitchcock Né Sem Sem Né Sem Sem comparação Assim Né Legal Terminamos então Cara É que eu Eu percebi que com você Sempre tem mais Ah cara A gente Só fala de cinema De literatura Cara É a minha vida É Né É uma coisa assim Que Até eu tinha te sugerido Né Pra você Talvez começar Nessas redes sociais Você falou que precisa Usar o TikTok Dar umas pílulas Assim Para as pessoas Né Sim Dessas historinhas Eu acho que é interessante É Eu não sei que jeito Você vai encontrar Entendi Mas eu acho que é uma A comunicação do momento Está passando muito por aí É Né Não desprezando a literatura Porque tem quem goste Né Sim E tem quem goste de escrever também Que eu acho que é muito importante Sim Aliás Eu acho que outro dia foi assinar Alguma coisa e eu percebi que eu não conseguia mais escrever Olha só Então eu acho que é importante a gente ler É importante a gente escutar e é importante a gente ver Porque são áreas diferentes do cérebro que trabalha Exatamente E eu pensei Puxa vida eu preciso escrever mais com a mão É Porque eu escrevia a minha letra era bonito e tudo E hoje em dia Pois é A gente vai atrofiando A gente não é se morre Pois é Aliás eu acho que essas doenças Alzheimer né Alzheimer tem a ver com isso Tem né Se você não acessa né Todo o seu potencial Uhum O corpo A mensagem que ele entende é assim Olha Eu posso descansar Eu posso dormir Eu posso desistir Entendi E aí na hora que você tá numa idade lá Cadê? Pois é Ah não Nós já fomos embora Pois é Cara eu procuro diversificar Sim Literatura Eu toco um pouquinho Faço os negocinhos Isso tudo é o que fiz ó Ah esses bichinhos? Essa pedra do baú no cantinho Ah é tudo seu? É Ah olha só Então tem mais Essa parte a gente nem falou né É A pedra do baú aqui Esse iodo aí do garoto de estrelas Esses bichinhos Olha Esse dinossauro Esse demônio aí Mas você faz isso a hora que você tá dormindo? Porque Que hora que você faz? Às vezes a tarde eu faço A tarde Tem mais argila aqui Ah é argila? É Não é do repóxi Não Esses Os é do caixão Esses iodas verdes aí São de De biscuit Esse é biscuit É Mas o resto é tudo de argila Essa casa de João de Barro aí Tá vendo? Casa de João de Barro Ah aqui 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 tem uma Aqui Casinha de João de Barro Ah mas esse não é de terror Não Não cara É um tubarão vermelho É que os outros todos remetem ao terror né É Essa cobra que eu fiz de biscuit Essa serpente aqui Essa caveira É caveira Fiz Tudo de argila Esse mostrinho que eu inventei também O que que é? Vamos ver que eu não tô conseguindo Ah agora eu já vi Esse é de outro planeta né É Tromba de elefante Tipo guerra nas estrelas É Exatamente É Cara me divirto com isso Essa aqui é a cabeça de um bode né Ah Agora que eu vi Não sei Porque tá escuro né Pode deixar aí É Aí é melhor de um enxergar Nossa Olha só Aquela pedra Eu achei no formato de um caixão Fiz uma cadeirinha Você já fez Isso aí parece Ah Aquelas pingas lá Mas não é pinga né É Tem umas pinguinhas assim É pinga também É É É É uma mistura É bem Isso aqui foi eu que pintei também Aham Esse Esse Essa estaca do Draculo Foi eu que fiz também Eu me divirto cara Eu me divirto com essas coisas E aí quando você faz isso Você tá pensando nos seus inscritos não? O que que é? Ah não Eu penso assim Só pra Só pra me divertir mesmo Você pensa em que lugar que você vai botar Pra decorar sua casa? É Eu dou pras pessoas também As coisas Legal É Vamos terminar? Beleza Tá bom Obrigado então Chico obrigado cara Parabéns pelo seu trabalho De divulgação da cultura regional Aí você tá de parabéns Eu sempre tô curtindo seus vídeos lá Legal Valeu Muito obrigado pelo espaço E eu também agradeço você Contar um pouquinho da sua história Ah sim Tá convidado aqui Vai aparecer sempre aqui Tomar um café Obrigado Tá bom? Cadê a moça? Tá aí atrás? Não sei Tá ali né Tem uma bolinha Vamos filmar ela Porque Porque eu vou botar essa cena também E por que eu vou botar essa cena também? Olha só cook E por que eu tô excited? E por que eu vou botar essa cena? E por que eu vou botar essa cena também? ань Coincal E por que eu tô從